E falando em oportunidade, ex-alunos da UFMG ganharam uma ajuda extra na hora de procurar por um emprego. Agora, empresas que estão com vagas abertas podem acessar o currículo dos profissionais por meio de um sistema na internet. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, muitos recém-formados têm dificuldades para conseguir emprego. Mesmo que você tenha formação, mestrado, doutorado, conhecimento, está difícil demais. Quando oferece para um lugar bem distante, com um salário muito baixo, precisa trabalhar muito, mais de 12 horas por dia, aí complica. Totalmente está bem complicado, dependendo da concorrência muito grande, vários cursos periosos, várias faculdades. Então, às vezes também alguma questão de indicação, de conhecer pessoas no meio. Então, acho que está mais difícil atualmente. E para ajudar os ex-alunos de graduação, mestrado e doutorado nesta busca, a UFMG criou um portal eletrônico que aproxima os profissionais do mercado de trabalho. Agora, quem se formou na universidade faz pela internet o cadastro do currículo, que fica à disposição das empresas. Mas neste programa, as informações fornecidas pelos candidatos só são aprovadas se tiverem de acordo com o banco de dados da UFMG. Na verdade, a UFMG tem diversos sistemas onde guarda as informações acadêmicas, de formação acadêmica de seus alunos. E o perfil, ele consulta essas informações e exibe essas informações no currículo do aluno. Então, no momento em que o aluno está cadastrando o seu currículo, essas informações referentes à formação da UFMG, Elas já estarão exibidas e ele não vai nem poder alterar essas informações, que são as informações referentes aos registros mesmo da UFMG. As oportunidades de emprego oferecidas pelas empresas são atualizadas automaticamente. Assim, o portal também atende a demanda por profissionais de instituições privadas, públicas e do terceiro setor. Por enquanto, o site está em fase de testes para ex-alunos de quatro unidades acadêmicas. A Escola de Ciência da Informação, que é a escola onde originou esse projeto. A Escola de Enfermagem, que é a nossa escola, através da minha pessoa que coordeno hoje a proposta. A Escola de Engenharia, por possuir um número muito grande de cursos, oito a nove cursos na área da engenharia. E já possuir uma central de oportunidades específica para a área. E o Departamento de Ciência da Computação, por se tratar de uma ferramenta informacional. Nós pretendemos, num prazo máximo de 50 a 60 dias, estarmos disponibilizando para toda a universidade. Mas é importante falar que não só os ex-alunos destas quatro áreas do conhecimento podem inserir no processo agora. Todos eles, de qualquer área, já podem fazer a sua inscrição no sistema. Por quê? Porque, independente da área, nós podemos contratar, independente da área da instituição contratante, ela pode ter interesse em profissionais de outras áreas que não a sua de formação. Flávia é professora na UFMG. Há 13 anos, concluiu o curso de enfermagem na universidade. Segundo ela, o mercado de trabalho mudou muito desde quando se formou. Hoje, os estudantes ficam ansiosos à medida que se aproxima a conclusão do curso. E é aí que entra em cena o Portal de Oportunidades. O Portal, ele vem dar esse ganho exatamente porque a gente consegue recuperar esse aluno que está no mercado. A gente dá oportunidade não só para os da minha área, mas como de outras. Então, a gente procura trabalhar com essa multidisciplinaridade e isso a gente consegue captar, né, usando por meio do Portal. Jarbas e Ebert se formam no mês que vem. Assim que concluírem a graduação, pretendem fazer o cadastro no Portal. Eu pretendo sim, a princípio, deixar meus dados nesse banco de dados no perfil, sim. Eu tenho a expectativa que é algo que pode ajudar a organizar, algo que pode aproximar de determinados empregos. E se você é ex-aluno da universidade, visite o site ufmg.br barra perfil e faça já o seu cadastro.